Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa live Digitalks Executivo do mês de outubro. Eu sou Maria Carvalhal, diretora de operações aqui do Digitalks e vou estar com vocês hoje aqui nesse bate-papo riquíssimo trajetória da Tramotina e algumas inovações. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre as mudanças do marketing devido ao boom digital e as transformações nos modelos de negócios na indústria. Aproveite que está começando esse bate-papo, convide seus amigos e colegas de trabalho para se juntar com a gente também. Vai ser um bate-papo riquíssimo, a gente também vai abordar as perguntas, então a gente está aqui no chat, pode mandar as perguntas no chat que a gente vai colocar para abordar durante o nosso bate-papo. Mas antes de chamar os nossos convidados, eu gostaria de fazer um agradecimento especial e passar alguns recadinhos importantes. Eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que são parte fundamental dos projetos aqui no Digitalks, que fazem com que projetos como esse sejam possíveis e cheguem até vocês. E eu agradeço também a todos os nossos patrocinadores, Premium, Full e Startups e a todos os nossos parceiros. Em dezembro vai acontecer também um grande evento nosso, que é o Digitalks Global Summit, no dia 15 e 16 de dezembro. Um evento gratuito, online, é mais uma iniciativa para... ...o ano com chave de ouro. Confira a agenda atualizada com os palestrantes no digitalks.pt barra ex, por estar o link aqui para vocês estarem. Podem se inscrever, vamos ter quatro eventos em um. Então a gente vai ter o Digitalks Executivo com alguns CEOs, executivos do mercado, falando um pouquinho dos cenários. A gente vai ter a premiação do Digitalks, aliás, o prêmio ainda está aberto, a gente está na fase de indicação. Aproveite para indicar um profissional lá, são 12 categorias, vamos todo mundo participar. Encerra na quarta-feira, então bora lá também fazer a indicação. Vai acontecer o evento de Portugal e a gente também vai ter uma edição internacional. A transmissão de hoje, como eu falei, faz parte de uma série de conteúdos que o Digitalks está promovendo. Então se você tem interesse de saber o que está acontecendo na nossa agenda, tem o nosso site, a nossa agenda é disponível. Entra lá, tem sempre um conteúdo novo, uma palestra nova, uma live acontecendo, um webinar e o Digitalks está esse ano promovendo o conteúdo como a gente sempre fez. E vamos agora então ao nosso conteúdo de hoje. O tema é do folheto ao live e-commerce. Os desafios dos participantes. Gostaria de chamar primeiro, por favor, o Thiago Ritter, que é CEO da W3 House, empresa do grupo Stefanini. Oi, Thiago, tudo bem? Oi, Maria, tudo certo e você? Tudo ótimo. Bate-papo de hoje e promete. Falar da Tramontina, eu sou um fã dessa marca, é uma relação profissional que eu tenho aí, desde o tempo que eu era estagiário, então a gente trabalha dentro do ecossistema House, com a W3 e outras empresas com a Tramontina, há 20 anos. Então, é uma relação super carinhosa e um super orgulho de fazer parte da história. Uma empresa centenária que exporta para vários países, produz milhares de itens. Eu acho que vai ser um papo muito bacana e a gente passar aí desde os desafios anteriores ao que a gente está vivendo hoje, falar um pouco de futuro também. Exato, as transformações que aconteceram nesse período. Então, vamos chamar a Rosane. Por favor, Rosane Fantinelli, diretora de marketing da Tramontina, seja bem-vinda. Oi, pessoal. Oi, Maria, tudo bem? Prazer estar aqui. Prazer. Muito obrigada pelo convite da Digital Talks e um prazer estar aqui com o nosso parceiro, Thiago, da House. Temos 20 anos, né, Thiago? Assim, tu nos entrega. Por conta da nossa idade, não vale. A gente começou muito cedo, Rô. É isso, esse é o segredo. É isso, pô. A gente começou muito cedo. Obrigada, viu? Que bom estar aqui. Ótimo, Digital Talks, que agradece a presença de vocês aqui hoje. E vamos, então, começar. Eu gostaria, então, só para antes da gente começar, uma rodada de apresentação. Vamos lá, o Thiago já falou um pouquinho, mas acho que vale contar um pouquinho da trajetória dele, que ele falou um pouquinho da trajetória dele com a Tramontina. E depois a Rosane também se apresentar para a gente, por favor. Vamos lá. Eu sou CEO da W3 House e do Ecosistema House, que é um grupo de empresas de comunicação. A gente começou muito jovem, né, Rô? Há 20 anos atrás. Como uma espécie de um estúdio digital, ao longo dos anos a gente foi crescendo organicamente, uma empresa de mais de 200 pessoas, com operações em Porto Alegre, São Paulo, Rio e Curitiba, com empresas desde a agência de comunicação, estúdio de desenvolvimento de tecnologia, empresa de conteúdo, empresa de cursos. Então, hoje, são várias empresas dentro desse ecossistema aí. E, recentemente, a gente foi adquirido pelo Grupo Stefanini. A gente está muito feliz com essa união de fazer parte de um ecossistema muito maior, uma empresa presente em 41 países. A Rô está acostumada a estar em vários países. Para nós, é uma novidade. A gente teve um escritório em Londres há alguns anos, mas agora presente em mais de 40 países, um time de mais de 25 mil pessoas. e, principalmente, numa visão de futuro que eu acredito muito, que é poder oferecer para nossos clientes, como a Tramontina, uma visão de ponta a ponta. Então, está desde a parte super estratégica das negociações, com o C-Level, pensando o futuro da companhia, os desafios de negócios, desafios internos, de pessoas, de dados, enfim, toda essa parte extremamente estratégica, passando para a parte de operação, e lá no final de como é que a gente chega para o mercado, que é onde a gente entra dentro dessa estrutura da Estefania. Então, para não me alongar muito, um pouco da minha apresentação. E tenho dois filhos. Se eventualmente surgir um barulho no fundo, é a participação especial da Estela e do Tom. Normal. Bom, pessoal, a minha história, ela se mistura com a da Tramontina. Eu estou aqui a vida inteira, estou há mais de 25 anos, o Tiago me entregou, entregou a minha idade, o pessoal vai fazer as contas, né? Mas eu tenho muito carinho, eu construí minha carreira aqui, meu pai trabalhou aqui, meu marido trabalha aqui, moro nessa cidade também toda a vida, onde é o berço da Tramontina, Carlos Barbosa, que fica sediada na Serra Gaúcha, é uma cidade de 30 mil habitantes, tem uma curiosidade, a cidade tem 61 anos, recém-completos, e a Tramontina vai fazer 110 anos. Então, é uma história que se mistura, que se junta, que se complementa a da cidade e a vida das pessoas. E quando as pessoas me perguntam assim, Rosane, tu moras a vida inteira aí? Eu digo sim, a única luz Barbosa, mas a Tramontina, ela me colocou no mundo de uma forma assim figurativa, né? Eu sempre atuei mais no Brasil. Agora, né, Tiago, nós temos ali junto com a House, nós temos o desafio de cuidar do marketing internacional. A Tramontina exporta para mais de 120 países, e a primeira exportação foi na década de 60. Mas eu sempre atuei anterior a esse desafio, que chegou há pouco, no Brasil. Eu trabalhei durante 15 anos com o seu Clóvis Tramontina, que é presidente do Conselho da Tramontina, e que cuidava do mercado interno, da área comercial e do marketing. E um apaixonado, assim, pelas ações de marketing, e nos passou esse cuidado com a marca, os valores dessa marca, e o que essa marca deve expressar e levar para os consumidores. E não só isso, para os consumidores, os parceiros, os colaboradores, as comunidades onde atuamos. Então, eu sou bem suspeita de falar sobre a Tramontina, eu me emociono, mas é isso. E o Tiago ali me provocando, dizendo que vai ter que falar muita coisa, mas ele também tem muita coisa para falar nesses 20 anos de parceria. E aí, Maria, tu tens um desafio agora, para mediar. Eu já vou até pegar o gancho, porque eu acho que é legal, assim, de a gente falar da Tramontina e da dimensão do tamanho dessa empresa, né? Você falou um pouco do tempo de existência, do alcance global, mas nem todo mundo sabe a variedade de itens do portfólio da Tramontina, né? Isso é uma coisa muito legal, assim, que a gente trabalha na comunicação, mostrando que ela está presente em toda a casa, em todos os momentos, né? Então, conta um pouquinho só, tentando passar, assim, o portfólio de produtos, onde... Perfeito. Desafio... É, desafio número um da nossa equipe de comunicação e marketing. A Tramontina, ela é imediatamente relacionada como fabricante de facas, panelas e talheres, vindo em seguida, ferramentas. Mas nós temos no portfólio mais de 18 mil itens. Se nós multiplicarmos isso em função da variação de cor, tamanho, complementos, nós vamos para mais de 36 mil SKUs. Então, nós temos um desafio de mostrar essa marca para o consumidor que quer pias, por exemplo, cubas, ortopos, coifas, equipamentos para jardinagem, materiais elétricos, ferramentas. Faça você mesmo para fazer uma reforma, para construir o quarto do bebê que vem chegando, ou construir a casinha do animalzinho de estimação. Nós também temos móveis, mesas, cadeiras, plástico, mesas, cadeiras de madeira, atuamos no setor hospitality, atendendo hotéis, bares, restaurantes, hospitais. Enfim, temos aí muita coisa e o desafio, exatamente isso, Tiago, de mostrar para o consumidor toda essa variedade. O que mais nós ouvimos, a Tramontina produz cooktop, a Tramontina produz micro-ondas, mas a Tramontina produz ferramenta profissional e furadeira e cortador de grama, como eu já falei, e por aí vai. Mas é um bom desafio. A gente brinca que o nosso foco é a diversificação. E esse recall, assim, que você falou, geralmente associados a panelas, talheres, facas e um pouquinho mais ferramentas. Mas isso também é um pouco do histórico até de como era a comunicação antigamente. Se a gente pensar, vamos lá, há 20 anos, a estratégia de comunicação da Tramontina e não só da Tramontina, mas das grandes marcas em geral, era muito mais voltada às mídias de massa e conseguir, com um tiro de canhão, falar com muitas pessoas. E hoje, eu acho que, tentando fazer um paralelo até com o que você trouxe, são 18 mil itens que vão, das panelas e tal, mas até o interruptor da parede, o móvel do jardim. Então, é legal tentar trazer um pouco o paralelo. Antigamente, como é que vocês enxergavam isso? A Tramontina, durante muito tempo, patrocinou, esteve na TV. Como é que era um pouco dessa vida? Vamos fazer um flashback aí. Como é que era um pouco da estratégia de comunicação há 20 anos? Perfeito, Tiago. Até há 30. 30 anos, 35 anos atrás. Mas isso te contaram, né? Você não viveu aí, né? Óbvio, obviamente. Contaram. Há 35 anos atrás, a Tramonti, praticamente, começou a anunciar em meios de massa, num país com a cultura da tela, né? E exatamente isso, uma verba determinada, sempre tem limitação de verbas na área de comunicação e marketing, né, pessoal? E aí, ela começou a anunciar e na linha de utilidades domésticas, onde ela já era reconhecida. O primeiro produto foi um canivete, em seguida, uma faca, em seguida, panelas. Nós produzimos panelas há mais de 45 anos. Então, nós já anunciávamos como os influenciadores da época. Quem eram os influenciadores da época? Os galãs e as celebridades da novela das nove. Já tivemos, já representando a nossa marca, Irene Ravache, fazendo um documentário dos 75 anos da Tramontina, olha só, estamos completando 110, Antônio Fagundes, época do rei do gado, olha o pessoal aí, mais maduro, vai lembrar, ele era o galã e ele falava para a mulher, assim como se ele estivesse, falando para milhões de mulheres, ele falava como se ele estivesse falando só para ela, que a panela foi feita para ele e para ela. já representou a nossa marca Patrícia Pilar, também, utilidades domésticas, até a gente acerta muito, a gente brinca e também não acerta tudo. Na época, a Patrícia Pilar, o personagem dela era uma sem terra no rei do gado e ela anunciava um produto muito nobre, Baixelas, as travessas de aço inox, muito brilha e nos demos conta que não fechava, mas parte do princípio que ela era bonita, uma boa atriz, sinônimo de credibilidade, isso fundamental desde sempre, se o ator, atriz, o cantor passasse credibilidade e representava bem a marca, estava feito. Vladimir Britscher, Débora Bloch, Ivete Sangalo, já precisamos mostrar o brilho das panelas, ó, continuo falando em utilidades, panelas, talheres, quem é a pessoa que brilha, né, Ivete Sangalo, também, e aí fomos nos adequando aos momentos, continuando com mídias de massa, mas já com uma pegada mais social, fomos parceiros durante anos, Criança Esperança, projeto lindíssimo, lindíssimo, muito, muito verdadeiro, que nos trouxe, antes de tudo, antes do aspecto comercial, nos trouxe o reflexo de nos mostrar para o consumidor uma marca realmente preocupada com as crianças, com o futuro, com as famílias brasileiras, também já participamos do Caldeirão do Hulk, entre outros, Masterchef, o que a gente quer dizer? A mídia de massa, bem como o Tiago falou, para poder falar com o maior número de pessoas possível, né, claro, com um foco, e dentro disso também com um foco, a dona de casa ou para as famílias brasileiras, para as mulheres, no primeiro momento, mas aí os homens foram indo para a cozinha, se aventurando, querendo comprar produtos valor agregado, alto, uma boa faca, sabe, uma boa panela, aí lá fomos também falar com o público masculino, churrasco, aí agora está invertendo, né, fomos com os homens, público masculino, churrasco, churrasco, a mulher está se aventurando no mundo do churrasco, e aí a gente chegou à conclusão que não importa, que cada um faça o churrasco do seu jeito, importante que tenha produto Tramontina, então, essa é a ideia, então, estou falando, veja bem, 30 anos atrás, 20 anos atrás, até 15 anos atrás, olha, na década de 80, a Tramontina fez a primeira aparição num veículo de massa, anunciando um produto, um conjunto de talheres, promocional, um kit, para a pessoa, consumidora, consumidora, adquirirem um kit mais completo, para ter produtos, assim, para, com determinadas funcionalidades, não ter uma faca para, que resolve uma única função, uma única especificidade, mas sim, várias, cada uma para o seu corte, década de 80, e aí só foram mudando os meios, as mídias, mas na real, a mensagem, é o consumidor ávido, por novidades, por tendências, e um ser humano atrás do consumidor, continua o mesmo. Muito bom. Tiago, se você me permite, a Rosane usou um link bem interessante, que foi a questão do marketing de influência, que vocês falaram que há 35 anos atrás, vocês já usavam essa questão do marketing de influência, usando de outra forma, mas associado ao mesmo sentido que a gente usa hoje, só que a mídia nos proporciona um alcance maior, né, e eles também conseguem ser julgados também muito mais fácil, então vai uma questão de um cuidado aí, como a gente vai fazer o marketing de influência hoje com influenciadores na internet. Com essa trajetória toda, você percebe que o marketing da Tramontina, quando você iniciou, mudou muito, assim, mudou muito para o que é hoje na estrutura, ou vocês mantiveram algumas coisas? Acho que tem uma, quando a gente fala de marketing, assim, hoje mais do que nunca, a gente precisa ter, assim, um pensamento que, de um lado, a gente tem a essência do nosso cliente, então existem as verdades que são únicas daquele cliente, então isso tudo que a Rô falou, essa preocupação com o social, a Tramontina, acho um super exemplo e extremamente atual em tempos de pandemia, porque a Tramontina nunca deixou a região de onde ela surgiu, a gente vê quantas fábricas surgem em alguns locais mais periféricos, daí ou vão para os grandes centros ou acabam indo para uma outra região por questões de incentivos e tal, e a Tramontina se mantém fiel ali, acho que são oito fábricas no entorno aí de Carlos Barbosa, com Garibaldi, com Farroupilha, então se manteve local, então tem uma coisa da essência da marca, então essa essência da marca ela vai estar na comunicação, o que muda? Mudam os hábitos do consumidor, então isso tudo que a Rô falou, a gente usava os influencers da época, que eram os galãs de novela, que eram os globais, sim, porque a gente tinha um alcance praticamente de 100% da população vendo televisão, vendo a novela das oito, ainda não era nem novela das nove, e isso foi mudando, esse comportamento foi mudando, e eu fiz a brincadeira porque eu acho que essa questão de cauda longa, que já é um termo bastante antigo, mas que mostra o quanto a gente migra de uma cultura de hits, uma cultura de poucas opções e com muita audiência, para uma cultura de nichos, onde a gente tem cada vez mais muitas pessoas curtindo coisas diferentes, então o próprio portfólio da Tramontina é isso, lá atrás, 20 anos atrás, fazia a campanha em mídia de massa, também compou um portfólio menor, hoje consegue, através da sua estratégia de comunicação, falar com o cara que está interessado realmente com o interruptor, com o dimmer, ou com o profissional, com o arquiteto que quer pegar o gabarito do modelo de Cuba para botar no seu projeto, então, para mim, essa é a grande essência, a gente tem que adaptar a verdade da marca ao momento do que a gente tem de comunicação, então, e o ponto, assim, que antigamente também os influenciadores eram meio que uma via de mão única, o cara falava e ninguém conseguia responder, hoje os influenciadores precisam conversar, então, a necessidade de trazer uma pessoa que seja verdadeira e que esteja conectada com a marca, ela é fundamental, e eu acho que a gente vai falar um pouco do live commerce, mas é só para citar um ponto, a gente utilizou o chefe, agora, me perdoa que fugiu o nome, de repente a Rô lembra do chefe que fez a nossa live, O chefe Elzio, o chefe Elzio, o chefe Elzio, obrigado, o chefe Elzio é tão conectado com a marca que ele consegue apresentar os produtos com a propriedade de quem usa e ele consegue explicar também os detalhes, que existe a faca para descascar o tomate, a faca para descascar o legume, a faca para abrir não sei o que, para cortar a carne, então, é fundamental que isso seja genuíno quando a gente também pensa em influenciadores, tem que ser alguém que de fato está conectado com a marca porque gosta, porque usa e que vai, na verdade dele, trazer a verdade da marca e passar a verdade para as pessoas, então, enfim, tentando fechar aqui o que eu entendo de mudanças que a gente vê, é isso, a verdade da Tramontina continua sendo a mesma, a Tramontina, eu posso afirmar com tanto tempo aí de casa que é a mesma, inclusive, praticamente as mesmas pessoas, o que eu acho incrível, assim, acho que as pessoas começam na Tramontina, se aposentam na Tramontina, então, e tentam buscar isso com relação com os parceiros de negócio, eu acho isso incrível, então, mudam os comportamentos, mas a essência é a mesma. E pegando o gancho, Maria, do Tiago, é bem isso, ao escolher um influenciador, uma influenciadora, sobretudo, é que ela represente a marca, e que a marca se sinta representada, e que o consumidor se sinta representado, porque o influenciador está no meio, ele faz a interface entre a marca e o consumidor, porque agora o consumidor tem voz, ele pode elogiar, ele pode criticar, ele pode falar o que ele está sentindo, e tem uma interface ali, então, muito importante que na escolha desse profissional, ele represente, a marca represente seus seguidores, para que eles possam se engajar, fundamental, e o Tiago falou uma palavra de ordem, verdade, verdade para dentro, verdade para fora, porque isso o consumidor percebe com muita clareza, muita nitidez. acho que a Maria teve problema na conexão, mas a gente continua trocando a figurinha aqui, ela está voltando. Voltei. O que eu queria só puxar foi o que a Rosane falou, é uma cultura muito forte, que eu acho que trouxe isso de todos os tempos, o cuidado com os valores da marca, que foi também o que o Tiago reforçou. isso é muito legal, uma empresa que consegue trazer essa cultura, consegue trazer ela também não só para os funcionários, mas consegue trazer para os produtos, inserir na vida do consumidor. Sim, o Tiago me perguntou qual foi, qual o maior desafio, na verdade, é bem presente, qual o maior desafio na transição, no processo de transformação digital, é fazer a transformação digital respeitando o DNA da empresa, respeitando a cultura da empresa, o tempo da empresa, os valores, porque se apegue a eles, na dúvida, se apegue aos valores e se apegue na cultura para seguir. sempre respeitando, porque aí os valores te dão o norte, não se muda a cultura, se evolui, mas não se muda. Eu acredito muito nisso, assim, e é engraçado que a cultura também atrai as pessoas em volta, né, então, a gente sempre se identificou também em trabalhar com a Tramontina por ser uma empresa fundada por amigos, uma empresa, vamos dizer, familiar, não no sentido família, mas no sentido amigos, assim, com essa mesma lógica, e é engraçado, assim, porque literalmente daí foi uma empresa familiar quando a gente começou a trabalhar no primeiro site da Tramontina, o primeiro site que a gente fez lá no ano de 2001, porque, fazendo um parênteses, até para a gente não falar só de coisas, vamos dizer assim, de achievements, né, de coisas realizadas, mas também de dificuldades que se passou. Logo que surgiu a internet lá no meados dos anos 90, teve todo o desafio de como entrar na internet, né, e eu acho que esse foi o primeiro momento que as marcas tiveram que começar a repensar a sua organização, né, isso que a gente fala do cliente no consumidor no centro, que, né, que hoje está banalizado, mas ali quando a internet surgiu é que começou a se ter essas primeiras percepções e com a Tramontina, assim, tem um caso interessante, porque logo que a Tramontina teve o seu primeiro site, era meio que um espelho de como ela se enxergava da porta para dentro, como ela se organizava da porta para dentro, então, em vez de, quando você ia em produtos, eles estavam por fábricas, então, centrava Farroupilha, Garibaldi, Carlos Barbosa, só que essa lógica para o consumidor não quer dizer nada, o cara não tem como saber que os móveis de plástico são feitos em Recife, não tem como saber que as facas de churrasco são feitas em Carlos Barbosa, então, ali foi o nosso primeiro trabalho de começar também a trazer para dentro da Tramontina a cultura de, não, peraí, a gente tem que responder ao que as pessoas precisam, a gente tem que mudar um pouco da visão, vocês têm a visão e organização interna, só que a gente tem que fazer um filtro, o papel aqui da agência é fazer um filtro para que a gente consiga falar melhor com as pessoas, então, isso para mim é um momento bem marcante, nós estamos falando de 20 e tantos anos atrás, mas onde a gente começa a ter essa percepção e a gente vê que muitas empresas ainda têm esse desafio, de, eles se organizam de um jeito, mas na hora de se comunicar com o público eles esquecem que tem que mudar, tem que mudar a forma, e eu não estou falando de novo, dos valores, realmente assim, da forma de se comunicar, na questão de comunicação literalmente, e o que eu ia dizer do episódio é que quando a gente fez esse primeiro site que já trazia uma visão, menos fábrica e mais, vamos falar de utilidades domésticas, vamos falar de ferramentas, vamos falar de cuidados de jardim, a gente teve que fazer o cadastro, a Rô falou dos 18 mil itens, na época acho que era uns, vamos lá, uns 8 mil, 10 mil itens, e daí cadastrar isso tudo na mão, a gente com os, com os catálogos da Tramontina, daí chamou namorada, irmão, pai, mãe, a gente fazia plantões aos fins de semana para ficar cadastrando esses 8 mil itens, né, e foi um super diferencial para a marca, porque até então a Tramontina tinha os seus sites estáticos, né, a gente conseguiu botar no banco de dados, de novo, estamos falando de 20 anos atrás, mas é, para mim o mais importante é isso, é despertar dentro do cliente essa visão, que uma coisa é como a empresa se organiza e se estrutura da porta para dentro, outra coisa é como é que ela vai se comunicar de uma forma mais efetiva e mais clara respeitando as necessidades do consumidor que está do outro lado. Exatamente, perfeito, só para o pessoal que está nos ouvindo, nos acompanhando para entender, na verdade a cultura da Tramontina é a gestão de decisões descentralizadas, então são 10 fábricas com decisões descentralizadas, é, e o que que tem em comum a gente, a gente fala, a joia da coroa, a marca Tramontina, pode produzir um produto em Belém, do Pará, ou no estado do Pernambuco, ou em Carlos Barbosa, vender um produto, Carlos Barbosa, ou no Nordeste, no Norte, ou Papua, Nova Guiné, ou Argentina, tem, é, uma premissa, será com marca Tramontina, então, é, essa lógica de olhar de fora para dentro, o consumidor vê Tramontina, seja, esteja ele comprando um martelo, uma enxada, um cortador de grama, um interruptor ou um cooktop, é Tramontina, então, a gente precisou se voltar para a lógica do consumidor, e reorganizar internamente, né, reorganização da porta para dentro, para, para que ele nos enxergue com muito mais clareza, e conheça todo esse portfólio, que um produto possa emprestar características e beneficiar o outro, ah, os produtos de valor agregado maior, transferem exclusividade, transferem características como design, beleza para outros, ferramentas profissionais e outras ferramentas nos dão funcionalidade, precisão, e tem todo esse, esse jogo, essa, sabe, essa organização das categorias de produtos, mas, não foi fácil, como o Tiago disse, teve muito trabalho ali, né, teve suor, muito suor, mas valeu a pena, valeu a pena, o consumidor olha e diz, a Tramontina, aquela que produz os talheres, produz ferramenta, opa, eu tenho talher, eu confio, então, automaticamente, confia na ferramenta ou nos produtos mais recentes, mais novos. Sim, vocês já trouxeram a confiança de outros produtos e aí, a marca fica ali, fixa na cabeça do consumidor, muito bom. E os desafios, assim, que a gente vê, desculpa, Maria, só para pegar o gancho aqui, que o Scarro falou, ele se espelha também no desafio de negócios que a gente vê da Tramontina, porque, eu acho que, enfim, depois a gente pode falar também um pouco do posicionamento da marca que reforça essa questão de trazer a qualidade para todos os produtos e daí, como a gente sabe que as panelas são boas, que os talheres são bons, a gente já sabe que se a Tramontina começar a produzir carro, a gente sabe que o carro vai ser muito bom. Então, isso é o poder da marca e que o posicionamento ajuda. Mas, o desafio também de negócio, porque essa questão de um cliente no centro obriga as indústrias, principalmente a indústria, a mudar um pouco do seu modelo de negócios. Existia antes uma cadeia de a indústria produz, o varejo vende. Só que hoje o consumidor quer acesso direto. Então, acho que é legal contar um pouco para nós esse desafio, porque lá, isso a gente provocava muito eles, lá no início dos 2000. A gente precisa fazer o e-commerce, a gente precisa oferecer, a gente precisa ter uma estratégia que o consumidor quer, ele quer esse atalho, a gente tem que pensar nele. Então, os desafios disso, de como é que foi, primeiro, para a Tramontina começar a abrir seus varejos, contar um pouco do que existe hoje e também do e-commerce e como enxerga essa visão de ter as suas lojas próprias, o seu varejo próprio, mas também, lógico, contar com super parceiros de negócios, que são os varejistas do país. Perfeito, foi realmente um grande desafio. A Tramontina tem uma vocação absolutamente industrial, industrial, e aí ela começou a perceber que precisava criar mais pontos de contato com o consumidor, nunca abrindo mão do cliente logista, o parceiro logista nos trouxe até aqui. Uma marca não chega ao centenário por acaso, não chega, ela chega porque ela tem verdadeiros parceiros, mas com o tempo foi se percebendo essa necessidade de criação de novos pontos de contato, mas que também fossem pontos de inspiração para o cliente parceiro, parceiro logista, e obviamente contato e inspiração e solução para o consumidor final. Então, nós inauguramos em 2013 a primeira loja, a primeira store, na verdade, nós temos lojas há mais de 30 anos, que são as T Factory, aqui em Carlos Barbosa, na cidade de Farropilha, aqui também, na Serra Gaúcha. Mas são lojas de fábrica, sim, lojas de destino, os turistas que vêm para o Vale dos Vinhedos, para Gramado, Canela, e a gente sempre entendeu que nunca não tinha o intuito de competir, competir com os clientes logísticos, nunca foi esse objetivo, o contrário. mas quando se criou, se abriu, a primeira loja foi no Rio de Janeiro, no Casa Shopping, não foi por acaso, foi pensando no tantos turistas que viriam no ano seguinte por conta da Copa do Mundo, e para levar do Brasil algo, uma lembrança de uma marca genuinamente brasileira, que nasceu aqui, que cresceu, que cresce aqui e que garante empregos saudáveis aqui e que não renega a sua origem, o seu berço. E aí foi, dali em diante, abrimos mais uma no Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Brasília, São Paulo, no interior de São Paulo, então elas funcionam como ponto de contato, já falei, ponto de divulgação, de inspiração e para nós do marketing nos ajuda muito a mostrar essa tramontina além de facas, panelas, além, e também funciona como um laboratório, teste de algum produto, como é que eu vou lançar um produto, né Tiago, a gente podia lançar há 20 anos atrás um produto, a marca tramontina tinha 80 e poucos anos, tá bacana, dava certo, hoje não, você pode lançar um produto a partir do teste desse produto, da aceitação de quem? Do rei, o consumidor final, onde que você vai testar? Nas lojas, e também servem como inspiração, como eu falei, para o cliente logista, não raras as vezes, ele vai lá, ele olha uma organização, um corner, ele olha e diz, ah, eu quero, eu quero exatamente esse corner de churrasco na minha loja, ah, eu quero essa exposição de pias, cubas, cooktops na minha loja, eu quero exatamente assim, então já, já cumpriu, tá cumprindo, e também, obviamente, para que o consumidor tenha acesso aos nossos produtos e possa comprar, sim, sempre com a premissa de jamais abrir mão dos nossos parceiros importantíssimos, e, alguns anos, estreamos também o e-commerce, aí, parece assim, tão óbvio, como assim, não vendiam online, via internet, mas é, uma marca, uma empresa, absolutamente, a vocação industrial é natural que demore, e acho que cada um faz o seu tempo, veio já alguns anos, onde agora, em função de toda a pandemia, acelerou, o Brasil é um país, vamos falar de Brasil, antes de falar de mundo, é um país muito extenso, então, para estar mais próximo do consumidor possível, que ele possa com toda sua tranquilidade, conforto, comodidade, pesquisar, buscar, conhecer, e aí, depois, ele efetiva da melhor forma possível, que bom, tomara que efetive, mas o nosso objetivo é estar, estarmos mais próximos desse consumidor, consumidor, mais jovem, o mais maduro, o que já consome os nossos produtos e já conhece, o que ainda não conhece, e que tem a oportunidade de ter a minha primeira Tramontina, o que tem experiência com determinadas categorias de produtos e não conhece outras, porque nós nos autodenominamos a marca da casa, somos a marca da casa, o seu Clóvis sempre diz, eu desafio brasileiro que não tenha tido ou não tenha um produto Tramontina, não acorde de manhã, não tenha contato com o produto Tramontina, que bom, torcemos e trabalhamos para isso. Ótimo. E complementando assim a Rô, indo para um pouco da estratégia que por trás, eu acho que esse desafio de ter que se adaptar para conseguir atender as demandas do consumidor é uma coisa que fica clara e por isso esse movimento de abrir o e-commerce, de ter as lojas, mas é muito do que a gente acredita, quanto a agência e a agência Tramontina que a marca tem que oferecer para o seu consumidor, que é utilidade e experiência. Então a gente trabalha muito quando a gente pensa no marketing da Tramontina, como que a gente pode ser útil para o nosso consumidor, como a gente pode ser útil para o consumidor da Tramontina. Isso a gente tenta materializar de N formas. Então lá no início a gente tinha as receitas, tinha dicas de jardinagem, era uma coisa assim, da internet da pedra lascada até meio ingênua, mas hoje a gente tem isso num formato muito mais completo e complexo, onde a gente precisa acompanhar o que é relevante para a gente falar e como é que a gente pode fazer com que a Tramontina ajude essa pessoa a resolver algum problema dela. E às vezes não é nem comprando produto, a gente quer ser útil, a pessoa pode até ter um concorrente, mas quer resolver um problema, e se a gente consegue resolver esse problema da pessoa, mesmo com um produto concorrente, a gente sabe que na próxima vez provavelmente a lembrança para a marca vai ser mais interessante. então a gente do ponto de vista de comunicação tenta reforçar isso, tenta trazer essa utilidade para a marca e esses pontos de contato com as lojas e o próprio ICOM eles reforçam essa experiência que é a possibilidade de tocar, a possibilidade de entender o que faz um produto Tramontina ser um produto Tramontina. Então assim a gente consegue fechar todas essas pontas e realmente colocar o cara no centro para ele ter à disposição todos os elementos para tomar sua decisão. Ótimo. Temos uma pergunta aqui do público. Desculpa, Maria. Ele como protagonista do consumidor. Ele fazendo bonito, ele fazendo a receita, ele fazendo o jardim, ele criando o quarto do bebê que está para chegar, ele reformando, reformando a casa porque está aumentando a família, porque está se mudando. Ele, ele. A Tramontina é uma coadjuvante nessa história e ela quer fazer, ela quer uma coadjuvante importante, ela quer fazer parte. Faz todo sentido, porque aí você tem o consumidor completamente gostando da sua marca e recomendando, né? Então aí você já faz uma construção que você consegue repassar. a gente tem aqui uma pergunta do público, o Danilo Tirotti mandou a seguinte pergunta, com a ampliação das vendas no canal e e-commerce, como vocês conseguem gerenciar a harmonia de preços entre clientes, revendas e franquias da Tramontina? Assim, Danilo, né? Danilo, o custo, o preço dos produtos dos produtos da Tramontina via e-commerce sempre serão mais altos. Na verdade, o e-commerce veio também para balizar os preços de mercado, mas não é para competir, porque já presta um outro serviço que está relacionado à entrega, ao conforto, então, ele é um balizador, mas não um competidor, um balizador, mais um para solucionar, para fazer o produto chegar em qualquer canto desse país ou de algum outro mercado no exterior, mas não para competir, então, ele é balizado e ele é colocado para cima, não abaixo. É, isso que a gente estava falando de experiência, né, Rô? A experiência, assim, ele vai ter uma experiência no e-commerce da Tramontina, que é vivenciar a Tramontina todos os seus produtos, todos os seus SKUs e fazer sua decisão, então, existe a competição do preço, existe a competição da experiência, o que a marca tem que oferecer nesse momento é muito mais a experiência, tanto no e-commerce como nas lojas. Isso, e na informação, né, Tiago? Na informação, o e-commerce também ajuda para informar para que o consumidor conheça mais esse portfólio, muito mais. A gente iniciou a conversa dizendo que ele conhece muito pouco de toda, todo esse portfólio amplo da Tramontina, conhece realmente muito pouco, as pesquisas nos mostram claramente, diariamente. Sim. Exato. Tem outra pergunta aqui do Gabriel Dias que ele perguntou o seguinte, como está sendo a transformação digital de uma empresa centenária? existe uma resistência de algumas áreas? E a transformação digital é a maior transformação na história da Tramontina? Oh, Gabriel, está sendo a transformação digital bem desafiadora, mas ela é possível. Só precisa respeitar o tempo, né? O tempo. Claro que a pandemia acirrou, acelerou essa necessidade que é o que todo mundo fala, os especialistas falam. E numa empresa centenária, o importante é que os heads, quem está aqui pensando, quem está aqui dirigindo, gerenciando, tenha essa consciência do quanto a gente precisa virar essa chave no que diz respeito, a integração dos canais, poder integrar para poder facilitar a vida do consumidor, facilitar para fora, dar uma trabalheira, tem sido uma trabalheira para dentro, agora, mas com todos tendo essa consciência e se ajudando e colaborando, é um trabalho de construção, sim, e a várias mãos, muito colaborativo e também fazer essa transformação respeitando a cultura, os valores, quais os valores de uma empresa centenária como a Tramontina? Tem transparência, disciplina, trabalho, liderança, como que vai garantir a liderança se não fizer esse movimento? Não tem como. Eu sou testemunha, de que a visão dessa transformação digital já começa há muito tempo numa questão bastante humanizada, de pensar uma transformação de geração. Eu fui testemunha, acompanhante, há muito tempo atrás, fez alguns workshops sobre redes sociais, quando estava, nós estamos falando de quase 10 anos, mas justamente pelos desafios que tinham de geração, de uma geração mais antiga, que não entendiam o que eram as redes, não entendiam também por que que alguns profissionais, a Tramontina, que tem uma tradição de ter pessoas que entram jovens e se aposentam na empresa, por que que alguns jovens não estavam querendo seguir essa tradição? Então, eu acho que isso é uma coisa que eu admiro muito da Tramontina, porque tem a visão tecnológica da transformação digital, só que não existe transformação digital, senão existe uma transformação humana. e essa transformação humana, ela há muito tempo é observada dentro da Tramontina, então isso facilita muito esse processo, que a tecnologia dá trabalho, é onerosa, mas é tecnologia, isso aí é hardware e software, você coloca, agora a transformação humana é a mais difícil e esse olhar a Tramontina sempre teve, então o sucesso e vamos dizer assim, essa transição que vai ser, por mais que ela seja pesada pelos tempos que a gente vive, no sentido de que sim, a gente tem que fazer uma transição radical, tem que transformar tudo em dados, tem que ter esse olhar tecnológico, mas ela é muito facilitada pela cultura da empresa e por esse cuidado humano. Perfeito, Thiago, só pegando o gancho rapidamente e complementando a pergunta do Gabriel, exatamente isso, humanizando, e essa transformação digital veio para não só induzir uma compra pela compra, produto, preço, produto, mas para inspirar ainda mais a compra, para mostrar mais a lealdade da marca com os consumidores e mostrar mais o quanto defendemos essa marca para dentro e assim poder valorizar, agregar mais valor e valorizar as experiências dos consumidores. Como é que a gente falou também, por trás de um consumidor existe um ser humano com carências, expectativas, também se frustrando, também aguardando, também se inspirando e por aí vai, eu acho que é essa, tem mudado a relação das marcas com as pessoas, só que sempre tendo a verdade ali. O que se faz para dentro aparece para fora, e a transformação digital é para facilitar verdadeiramente e para propiciar uma experiência verdadeira e para entregar uma solução na relação custo-benefício para valer e não só no discurso, não só no papel, mas na prática. O consumidor é o centro de todo esse ecossistema. é deixar de ver o cliente só como um número, entender que tem uma pessoa do outro lado, faz todo sentido, principalmente agora que a gente está vivendo muito forte a área da experiência, o cliente está aí, ele está para falar do seu produto, muito bom. E eu quero trazer aqui também uma perguntinha para vocês, acho que tanto o Tiago quanto a Rosane pode responder para a gente. Para quais inovações vocês estão mirando nesse momento agora ou pensando para um futuro? O que vocês estão trazendo aí que vão trazer de novidades ou o que vocês estão pensando? Do ponto de vista de agência, vou me antecipar aqui, porque a gente tem tido uma experiência muito bacana com o live commerce, a gente fez nossa primeira live há mais ou menos um mês e eu acho que é um formato muito interessante onde a gente consegue casar vários pontos do que a gente estava comentando aqui, essa questão primeiro. Conhecer o portfólio da Tramontina, como é que a gente consegue apresentar? Utilizar um influenciador a serviço da marca, trazer alguém que conhece, que vai conseguir ter às vezes até a sua própria audiência, trazer a sua audiência e trazer o seu conhecimento em cima do produto. E a possibilidade também de um bom negócio, que geralmente a gente associa esses live commerce com promoções, produtos com uma condição especial. Então a gente aproveitou que toda a pandemia trouxe uma mudança de olhar dos consumidores, chegou uma hora que não aguentava mais lives, essa é a verdade também, mas trouxe esse ano de comportamento e agora a gente tenta usar isso de uma forma a serviço do negócio. Então esse modelo, acredito que a gente já deve ter mais algumas agendadas para os próximos tempos e é um formato que na China é extremamente vencedor, então já há muito tempo os chineses têm esse hábito e vendem milhões já é, talvez bilhões, já é um formato extremamente consagrado e onde a gente consegue unir esses mundos, a facilidade de poder comprar no e-commerce, essa experiência de entender como é que funciona o produto, essa proximidade com a marca e com o influenciador, então essa é uma das inovações que a gente tem feito e essa é uma delas que a gente pode abrir. Isso, e do ponto de vista de comunicação e marketing, falar menos do produto em si, das funcionalidades, sim, são importantes, do tamanho e de acabamento e falar mais sobre a relação do consumidor com a sua casa, a relação do consumidor com os seus, é o escute e sua casa, mas não a casa propriamente dito, também a casa, mas primeiro escutar a ele próprio, suas sensações, seus sentimentos, como ele está se relacionando com os seus e aí sim, e aí entra um produto como centro como centro daquela confraternização, como centro da decoração, como centro daquela receita ou daquela reforma ou daquela mudança ou daquele jardim, mas prioritariamente as sensações, ele se escutar e para ele se ouvir, para ele fazer, para ele oferecer, para ele acolher, se for com os nossos produtos, ótimo, estamos aqui, temos muitos. Maravilha, eu acho que o live e-commerce pode ser muito positivo para vocês mostrarem essa outra gama de produtos que a Tramontina tem, trazer um pouquinho mais, a parte do digital consegue favorecer isso, trazer que a Tramontina não é só questão de faca, talheres, que já é muito bem consolidada, mas também traz outros produtos de referência também. E aí o Tiago está com você ajudando nessa parte para conseguir cada vez mais trazer mais pessoas para conhecer mais o portfólio da marca. Sim, foi uma experiência, desculpa, Tiago, foi uma experiência bárbara, né, do nosso chefe, na verdade, educando sobre as facas, na verdade, ele contava, mostrava uma receita, estava, inspirava, educava sobre a faca certa, o uso certo, e também, a consequência, se o consumidor quisesse efetivar a compra excelente, assim, a todas umas etapas aí de conteúdo, de bom conteúdo, foi o nosso objetivo, né, Tiago? Super, inclusive eu aprendi da faca do tomate, eu não sabia exatamente da faca do tomate, essa é uma grande dica ali, eu sempre gostei mais da faca de serrinha para cortar o tomate, agora eu vi que tem aquela específica, então ela foi adquirida durante o live commerce. Olha, vou até assistir para ver. o que eu ia comentar desse ponto é justamente o que a gente vive hoje, encontrar a pessoa certa no momento certo, no contexto certo, então às vezes a gente sabe que o uso do celular pode ser para ganhar tempo ou para perder tempo, e a gente tem que entender quando que a gente tem que fazer, ele tem uma necessidade, eu preciso de uma faca porque eu preciso de uma faca, tenho que cortar aqui alguma coisa na faca, tem que ser urgente, então naquele momento a gente facilita a vida dele, tenta ser rápido e objetivo para entregar o que ele precisa como utilidade, mas tem um momento onde ele putz, eu quero entrar no universo das facas, eu quero entender por que que a linha century funciona assim, por que que a poliúde é assim, por que que a supreme é assim, então ali ele vai ter o seu tempo para dedicar e a gente tem que aprofundar, então o grande desafio que a gente tem é entender o momento que a pessoa está dentro da busca, mas principalmente o contexto, qual que é o contexto, é o cara que está em uma loja pesquisando o preço e quer saber se ele compra o cabo de baquelite ou o cabo de ferro ou é o cara que está no conforto da sua casa num fim de semana querendo aprofundar os seus conhecimentos, então é assim que a gente tenta chegar e é assim que a gente tenta oferecer todo o portfólio que é gigantesco da Tramontina. Isso aí, quando a pessoa gosta de alguma coisa, ela até encontra uma razão emocional ou racional para justificar e bem isso, Tiago, estar no lugar certo, no momento certo transitar onde o público está sim, mas com assuntos de interesse dele. Exatamente. Exatamente, eu acho que essa trajetória, essa jornada está muito bem desenhada para vocês, é muito bonito ver a trajetória da empresa até agora, eu queria, infelizmente a gente está caminhando aqui para os minutos finais, Tiago, eu queria saber com você se a gente tem mais algum ponto aqui para puxar, para você contar para a gente aqui, puxar também com a Rosane sobre alguma coisa que a gente não abordou, para a gente então puxar para as considerações finais. Eu acho que vamos para as considerações finais, eu acho que a gente conseguiu trazer um pouco da história, da estratégia e o porquê que essa marca é tão amada por todos, particularmente eu, a Tramontina faz parte do meu crescimento como empresário também, quando a Tramontina acreditou numa empresa de quatro meninos, onde a gente usava terno para parecer um pouco mais velho nas reuniões, para trazer um pouco mais de respeito, mas eu era um moleque de 20 anos, tinha uma empresa não era nem formada, e a Tramontina foi lá e acreditou na gente, porque entendeu que o nosso valor estava na entrega, estava no nosso conhecimento e eles apostaram na gente, então eu sou muito agradecido a tudo que eu aprendi, tudo que eu aprendo e pelas oportunidades de negócio que a gente teve aí ao longo de todos esses anos e é um cliente que é mais do que esse carinho pessoal, é uma admiração como empresa, por todas essas crenças que eles têm com as pessoas e também pela qualidade dos produtos, então acho que é um ganha-ganha aí que todo mundo sai feliz. E o que a gente vai ter de novidade é se liguem nos canais da Tramontina, então em todas as redes sociais, em todos os canais oficiais que a gente está sempre colocando novidades, trazendo o que tem de lançamento, trazendo dicas de como utilizar, dicas de decoração, dicas de utilidades, logo menos teremos nosso próximo live commerce, então fiquem ligados aí que as novidades estão nos nossos canais. Isso, que bom. Perfeito. Rosane? Ei, para fechar, você poderia... Por favor? Para que um bom tempo, né, falando é um assunto que é apaixonante, as marcas não são perfeitas, acho que as pessoas nem buscam essa perfeição, mas buscam marcas que as representem, né, e as que realmente transmitam, verdade, como já falamos, lealdade, ética, beleza, e o nosso propósito, nós acordamos todos os dias pensando nisso e pensando para que o consumidor final realmente faça bonito do seu jeito, do seu jeito, do seu estilo, com o seu estilo de vida, do seu momento de vida, seja como for. Nós fizemos tudo com muito carinho, desde o produto até a comunicação, a estratégia comercial, porque as pessoas são a nossa razão de ser, e, Thiago, contar com parceiros, com bons parceiros faz toda a diferença, os nossos casamentos são duradouros, são casamentos de mais de 20 anos com a House, que bom, que bom que juntos a gente trilha esse caminho para tornar o dia a dia mais legal aí dos consumidores, dos brasileiros, mais leve, mais humano, não é isso? Muito bom, cliente no centro da estratégia, muito bom, Rosane, eu agradeço sua presença aqui com a gente hoje, de contar sua trajetória muito bonita da Tramontina, Thiago, parabéns pelo seu trabalho junto com a Tramontina que você vem desenvolvendo, muito obrigado pela participação também hoje. Eu que agradeço. Pessoal, estamos, imagina, é uma honra ter vocês aqui com a gente hoje. Pessoal, estamos caminhando aqui para o final, agradeço todo mundo que esteve aqui com a gente hoje, para quem não estava no início da live, venham lembrar que no final do ano a gente vai ter o nosso super evento, o Digitalks Global Summit no dia 15 e 16 de dezembro, vão ser quatro eventos em um, vamos ter a premiação Digitalks, está acontecendo a fase de indicação, indicação de profissionais, entrem, participe até quarta-feira, está aberto, e toda semana e toda semana tem conteúdos de lives e webinars acontecendo no Digitalks. É só acessar a nossa agenda, se inscrever para você receber o lembrete. Obrigada a todo mundo que teve, obrigado novamente Tiago e Rosane e agora vocês vão ficar com uma notícia do nosso CEO. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, tchau. Obrigada. Olá, é um prazer estar aqui, ao meu lado está o Alex. Eu queria contar para vocês que já há alguns anos a gente tem um projeto de levar mais educação para o mercado digital, a transformação digital, a transformação dos negócios vem crescendo e os profissionais buscam se atualizarem e alguns meses atrás eu conheci melhor o trabalho da Live University, fiquei apaixonado, falei, a gente tem que criar alguma coisa junto e nasceu agora, o nosso MBA em Digital Business. Alex, conta um pouquinho aí como que vai ser esse nosso MBA. Ô, Flávio, um prazerzaço estar aqui com você, um prazer incrível a gente fazer essa parceria para a gente conseguir o quê, Flávio? Nesse mundo de digital, de mundo aquecido, totalmente prático, dinâmico, é um prazer enorme a gente poder fazer em conjunto um MBA que vai levar muita dinâmica, muita prática de mercado em cima dos assuntos dígitos que tem hoje, pegando conteúdos que vêm de eventos de vocês, de conselhos, diretores, e a gente consegue através disso entregar coisas práticas e rápidas, diferente de escolas mais tradicionais, que são aquela coisa um pouco mais tradicional, com palestra. Eu acho que a gente nesse MBA vai conseguir abordar todos os assuntos de digital numa velocidade incrível que o tema merece ser tratado. E, pô, para o digital, nada melhor que ter um parceiro como a Live University que tem um reconhecimento internacional. Eu queria que você contasse um pouquinho dos diferenciais do ensino dentro da Live University. Perfeito. Eu acho que a gente tem uma paixão, Flávio, muito grande pela questão de um dos temas do nosso MBA que é a parte de Customer Centricity, a parte de entregar uma experiência diferente através de muita coisa digital. Então, por exemplo, o nosso aluno tem uma grande diferença. Ele faz avaliação aula a aula, ele faz check-in pelo aplicativo para dar presença e, por exemplo, de acordo com a avaliação que ele dá nas aulas, os professores são alocados automaticamente através de algoritmo de inteligência artificial para que o melhor professor daquele tema dê uma experiência incrível para o aluno naquela aula. Então, a gente faz uso de muita coisa digital para trazer uma experiência incrível para o nosso aluno. Outro diferencial é a nossa metodologia, que faz com que em cada aula você tenha projetos para serem executados, cases para serem discutidos. Para você ter uma ideia, Flávio, a gente não trabalha com prova. Para nós não tem sentido prova no mundo atual. O que faz sentido é a gente desenvolver projetos e a gente acabou até com o famoso TCC, né Flávio? O TCC para nós não é legal. A gente criou um projeto chamado Shift. O que é isso? É um projeto de transformação de mudança, onde para você completar o nosso MBA, você vai ter que fazer um projeto digital e mostrar para grandes diretores do mercado. Eles que são a apresentação executiva famosa banca. Não tem o Word, não tem nada de fazer monografia, porque a gente foca em transformação na prática e muito da transformação digital. Imagino que os alunos que já passaram pela live e o University estão super bem colocados no mercado. É uma transformação que a pessoa passa e realmente muda de vida. Isso acho que é o que dá mais satisfação para nós, Flávio. Por que essa satisfação? Porque o aluno que escolhe fazer com a gente não está escolhendo só por currículo. Ele tem claramente na cabeça dele que a proposta de valor é que ele vai fazer o MBA, que ele vai colocar em prática muita coisa e ele vai transformar a carreira. Então, o nível que a gente tem de pessoas que foram promovidas, que foram aumentadas e que entregaram projetos e indicadores acima da média é muito grande e os alunos acabam pegando um carinho, um amor incrível pela live por saber que a live fez parte de uma grande alavancagem na carreira dele por resultado e não só pelo título. Isso que a gente prega muito aqui na live. Legal, muito bom. Espero que a gente consiga formar muitos alunos e ajude o mercado a se desenvolver ainda mais dentro da área de digital business. Não tem a dúvida. Você pode conhecer mais aqui no link que está aqui na tela para entender um pouco mais e se quiser também pode preencher o formulário que o pessoal entra em contato com vocês para explicar tudo o que está envolvido e toda a curadoria que a gente fez de professores e temas e isso é muito importante. Obrigado então, Alex. Perfeito. Obrigado a você, Flávio. É um prazer. Tamo junto. Um abraço. Espero todos vocês lá fazendo com a gente para mudar a carreira e alavancar a carreira de vocês aí. Abraço, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tendências mudam sempre e uma empresa tem duas opções esperar a mudança ou liderar o caminho. Nós escolhemos estar à frente conectar pessoas e negócios de um jeito inteligente. Nos envolvemos e aprendemos para oferecer soluções melhores porque a única coisa que nunca vai mudar é a nossa vontade de inovar para todo mundo receber. A Lelo é tudo isso. Olá, prazer. Sou o Veloy. A nova experiência de pagamento para pedágios, estacionamentos e shoppings. Sem pegar filas, abrir a carteira ou contar moedas. Acesse veloy.com.br ou baixe o nosso app. Pessoas são capazes de transformar o mundo e novas ideias nos fazem ir além. CRP Mango Pessoas que inspiram ideias. Ideias que inspiram pessoas. Acesse veloy.com.br 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL